E uma coisa interessante que muitas pessoas desconhecem, como nós estamos falando aqui de Polícia Federal, agora também a gente tem que entender que existe um outro órgão que também vai atender você na área bélica, que é as Forças Armadas, que é ali o Exército, que é o EB, que vai te dar todo um leque para você trabalhar com vários segmentos da área bélica, como CRs, atiradores. Fala um pouquinho aí, meu irmão. Isso, correto. Hoje o Exército, que é o SIG, você que quer ser um atirador, quer deslocar da sua arma ao estande, a sua residência hoje tem essa portaria que autoriza, a da Polícia Federal é diferente, que você vai ter a posse só na sua residência, não pode chegar nem até o meio fio, e você vai estar respondendo aí o porte de arma, entendeu? Não vai estar respondendo a posse porque você vai ter o registro da sua arma. Hoje o Exército, nessa plataforma online também, você pode estar aí fazendo o seu processo, sentado na sua cadeira e também fazendo quantos que você quiser. Antigamente nós tínhamos que madrugar lá na porta, hoje não precisa. É, madrugada, quantas pessoas, tinha gente que pagava as pessoas para ficar ali porque também tinha a quantidade de protocolos restritos ali, né? Isso. Muito pouco, então você não conseguia. Você passava ali a noite toda, frio, com vontade de ir no banheiro. Para protocolar dois, os processos, noite toda para dois. Não, e chegava lá, o camarada ainda, você estava com dois na mão, ele olhava lá, achava que uma assinatura não estava batendo, ou o endereço ali não estava incorreto. Não, isso aqui não é de energia, não. Não, não é de energia, mas da água. Não, a gente só aceita o comprovante de energia. Aí você ia fazer o quê? Caçar a briga dentro do Exército? O camarada ia te mandar voltar. Não, espera aí te fazer uma ligação, pedir um motoboy para entregar. Próximo. Nossa, quando eu já passei por isso. É, hoje está tranquilo, hoje eles aceitam aí. Talão de água, energia e telefone fixo. Lembrando você aí, não de celular, porque eles não aceitam. Eles têm residência fixa. Isso a gente ensina no curso. As coisas, às vezes, uns detalhes que faz toda a diferença. Antes era só comprovação de energia. Aí passou também para água. Agora também são três que você pode recorrer. A sua conta de água, luz e telefone. Telefone fixo. Fixo.